Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Quase 30 anos depois, porque sim, esse jogo saiu em 11 de novembro, se eu não me engano foi 11 ou 12 de novembro de 1991, ou seja, é um jogo que está completando praticamente seu 30º aniversário, parabéns, ele é um boomer. Eu achei uma tradução em português brasileiro muito boa, só que tem um problema, o jogo estava quebrado. Como assim? Algumas portas não abriam, alguns locais não estavam acessíveis, alguns itens não funcionavam, algumas coisas simplesmente me impediam de continuar o jogo naturalmente como eu costumo continuar. Então, porra cara, sério? Qual que é essa minha maldição com traduções, saca? Ou ela é péssima, ou ela caga o jogo de uma maneira que eu não consigo explicar. Enfim, a gente vai continuar então com a versão em inglês. Ah, eu não queria que você se envolvesse nisso, eu disse pra você não deixar a casa, eu toco aqui minha espada e escudo, você pode focar seu poder na lâmina, aperte o botão B, estão juntos, essa é a técnica secreta dos cavalos de julho e do nosso povo, vá, salva princesa, Zelda é sua. Ok, é, eu já entendi tio, obrigado por morrer, tchau. Esse jogo é que tá, ele tem uma boa história? Tem, tem uma história legalzinha pra quando saiu, em 1991, né, o critério era bem tranquilo naquela época, e... Ah, assim, Zelda, eu chego à seguinte conclusão agora, depois de mais de 30 anos da série, porque o primeiro saiu pra Nintendinho, né, é mais velho ainda do que esse. Cara, as histórias de Zelda não importam, eu cheguei a essa conclusão na minha vida. Algumas são muito legais, mas elas não importam, o jogo é bom, normalmente. Você se diverte, é feliz, faz umas coisas bem maneiras e épicas, mata o soldadinho na chuva, e é isso aí. E isso, matar o soldadinho na chuva é completamente inútil, mas, sei lá, é divertido. Né, principalmente eu que, cara, eu não jogo este jogo em específico. Acho que a última vez que eu joguei foi pro projeto aqui da Elite Clássicos, então sim, vai ser uma coisa... Eu ainda lembro de quase tudo desse jogo, ele é bastante memorável. Mas, quer dizer, eu só não lembro de todas as card container pieces, né, ou seja, os pedaços de coração. Eu só lembro que tem 24, porque ao total nós vamos ganhar 11 peças de coração... 11 containers de coração, na verdade, ao longo do jogo inteiro, que é bastante. Então não precisa ficar procurando muito. É diferente do... É, o Majora's que tem muitos, o Ocarina tem 28, se eu não me engano, o Majora's tem 52. Esses eu lembro meio que, assim, de cabeça, 24, 28, 52, porque era muita coisa. Né, no Majora, era uma diferença muito brutal. Mas, assim, nada é impossível, nada que uma listinha não resolva. E tacar vaso na cabeça do soldado também é engraçado. Nossa, eu adoro isso. Puta que pariu. Isso é uma coisa que sempre, sempre eu vou gostar desse jogo. Oh, meu Deus, é um soldado terrível, como você vai lidar com ele? Joga um vaso. Mas, física. Ela resolve seus problemas quando ela não cria muitos outros. Quando ela resolve seus problemas, é da hora. Quando ela cria muitos outros, é igualmente da hora. Mas você tem que resolver muitos outros. Né? É... Esse é um problema que vem com o ambiente, fazendo o quê? Tá. Uma soldadinha. Perdão. Estou com vontade de eductar, mas, tipo... É um gás que não sai do meu estômago e, tipo, não sobe. Então, ah, ok. Vai, fica aí. Só não me enche o saco e não me impeça de falar, por favor. E é tudo que eu te peço, corpo. Me deixe continuar falando e jogando. Afinal de contas, eu estou gravando. E pare de colocar verbos no infinitivo. Aliás, não no infinitivo. No gerúndio. O que eu estou falando? Não sei. Você está bem? Estou. Dentro de todos os possíveis, eu estou. Por quê? Eu só provavelmente tive um breve momento de confusão mental. É, mas é que essa confusão mental aí não está muito... Sei lá, sabe? Ela está meio fora de lugar. Não tem muitos motivos para você estar com uma confusão mental agora. Tipo, só minha mãe é muscular que está no lugar. As coisas que você está falando não são muito complexas. Essa é a chave grande. É ela que você usa para abrir coisas grandes. Tipo, a sala da princesa. Né? Ou amizade. Você entendeu? Sim, eu entendi. Enfim. A historinha desse jogo, né? Para... Já que eu falei que ela não importa, vamos falar sobre coisas que não importam. O Mago Ganinho matou a mãe da Zelda. Aliás, a mãe e o pai da Zelda, né? Provavelmente a mãe dela já estava morta e a gente não sabe. Mas com certeza matou o rei e isso deixou muito claro. Tipo, o Mago Ganinho é do mal e ele eliminou o rei e tomou o controle. E ele está querendo desfazer o selo dos Sete Sábios, que é um selo que previne que forças malignas invadam o mundo. Essas forças malignas são porque algum idiota quis encontrar o poder dourado, a Catre Force, que é como se chama esse jogo em japonês, né? Porque eu já conheci pessoas muito babacas. Eu fui uma delas, inclusive, durante um tempinho aqui. Não, mas a tradução diz... Foda-se a tradução. Eu não ligo mais. Até certo ponto eu não ligo mais. Tem algumas coisas que não são tão importantes. Você... Ah, deu um erro de tradução. Foda-se. Às vezes ficou melhor. E se ficou pior, ninguém liga. Se está bom o suficiente, ninguém liga. Mas, enfim. A tradução... O original japonês se chama Triforce dos Deuses. Do sentido de que... Olha, eles já tinham planos de falar da Triforce, blá, blá, blá. É claro que eles já tinham planos de falar da Triforce. Porra, ela parece no Zelda 1. Cacete. O universo eles já estavam... Ah, ok. Esse é o terceiro jogo. Mas a gente já sabe mais ou menos para que linha quer ir, né? Blá, blá, blá. Por isso que o Link to the Past é considerado um dos melhores Eldas até hoje. Porque, tipo... Nossa, eles têm uma direção do que, tipo... Do que eles querem fazer de jogo. Eles decidiram que exploração é um conceito muito maneiro. E você ir ganhando vários itens e tendo várias ferramentas aos poucos. Né? É uma coisa da hora. Claro. E sempre salvar a Zelda. Basicamente é isso. Né? Enfim. Como a Ganin fez tudo isso, blá, blá, blá. Matou o rei. Aí ele sequestrou seis garotos e a Zelda, né? A Zelda seria a sétima ser sacrificada. Agora ele quer abrir o caminho. Ele quer remover o selo dos sábios para ver se ele abre o lugar para o mundo. Para poder pegar o poder dourado. Né? E assim, dominar o mundo porque ele é um vilão do mal que odeia o bem. É uma coisa básica, mas funciona. A gente sabe que esse vai ser o nosso destino e a gente sabe que nós vamos ter que parar isso. Não tem nenhum problema ainda. É um jogo muito divertido. Né? Mecanicamente quando o jogo é muito bom ele não precisa ter uma história, uau. Por ele ter uma história básica, coerente, até que bastante ok para 1991, eu até viro e falo ok. Link to the Past é um jogo muito bom no geral, sabe? Notas positivas em tudo. Tá, eu mato aquela cobra? Vai, deixa eu matar essa cobra. Pô, ela não me deu dinheiro. As cobrinhas daqui e os ratos principalmente costumam dar um pouquinho de grana. Eu preciso de pelo menos 100 rupees. Né? Para depois encher meu cu de dinheiro. Que tem um jeito muito rápido de encher o cu de dinheiro nesse jogo. Principalmente se você está jogando com as ferramentas que eu estou usando. E esse jeito muito prático faz você ter de 100 a 1000. Mas você precisa ter 100 inicialmente. Então vamos pegar 100 rupees. Que eu já tenho. Que eu garantidamente se eu estou com 24, vou fazer 100 muito fácil. Se o recount não é, eu sei. Não se preocupe Zelda. Eu vou ser cuidadoso. Porque estrenamente dá para morrer nessa parte. Dá para morrer até que fácil nessa parte. Mas eu quero dinheiro. A ganância é falar mais alto. Ah! Tá. Agora deixa eu acender isso aqui. Ok. Mais dinheiro. Tá. Agora eu tenho que realmente começar a me preocupar com a minha vida. Que eu tomei muito mais dano do que eu sequer queria receber. Vejamos. Eu acho que eu vou por aqui mesmo. Porque eu vou ter um pouco menos surpresas. Eu sei basicamente o que tem para cá. Então. Tá com o vaso. Ok. Dinheiro. Detalhe. Você não precisa ficar igual um maníaco matando todos esses bichos. Eu estou só mais para pegar o dinheiro. Que tá me rendendo bastante. E também os potinhos de magia. Quem encheu meu medidor mágico agora no começo desse jogo vai ser bem útil. Não que vá ser impossível de encher no resto do jogo. Mas... Me deixa mais tranquilo. Sabe? No sentido de... Meu Deus. Eu tenho recursos. Ok. Dá para fazer merda. E aqui eu preciso matar um determinado rato. Porque tem a chave. Senão você não passa. Esse é o momento que... Ok. Matar coisas também funciona. Uh. Dinheiro. Eu peguei o bumerangue. Deixa eu só ver se eu... Tá. Peguei o bumerangue. Minha memória muscular fez eu pegar o bumerangue. Eu já estava... Ok. Ferrou. Não peguei o bumerangue. Eu estava doidão enquanto eu estava falando. E comentando as minhas confusões mentais. Dinheiro, caralho. Me derrubo para esse porra. Ok. Eu vou fechar... 100 fácil. Aí eu vou... Fechar 200 provavelmente. E com 200 eu vou gastar 100 inicialmente. E depois mais 100 para fazer 1000. Beleza. Parece um plano sólido. Parece um plano bem sólido. Tá. Ok. 9 e 7. Foi. Uh. Uh. Deixa eu ver. Você vai me dar 20 rupees? Não. Você me deu absolutamente nada. Tá suave. Tá. 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 É. O santuário está logo depois dessa porta. Né. Você tem que puxar a alavanca. Sim. Puxem a alavanca da direita. Tá. A alavanca da esquerda vai fazer descer um monte de cobra. Que não são inimigos muito difíceis. Mas no estado que eu tô prefiro não arriscar uma morte trouxa. Né. E a gente chega no santuário. Barra no... É. É um santuáriozinho. Princesa Zelda, você está salva. É. Você que fez zoe. Não imagina, porra. Eu só atravessei o esgoto com ela. Eu não resgatei ela. Não foi culpa minha. Não é minha responsabilidade. Sim, este é o homem que me ajudou a escapar da dungeon. Né. Da sex dungeon. Não, não. Sem essas putarias. Por enquanto. Quando eu fui capturado pelo mago, ele disse que uma vez que eu terminar com você, afinal, o selo do sábio será liberado. Com a amizade. Você não deve deixar a terra de Irulia cair nas garras do mago. Se ele libertar o selo do seven sábios, poder maligno vai tomar essa terra. Antes que isso aconteça, destrua o mago antes que ele destrua tudo de Irulia. E você consegue fazer isso. Você consegue. Eu. Can. Do it. Tá bom? Tá bom, Zelda? Eu faço. Eu faço. Relaxa aí. Não precisa gritar comigo. Tá. E ele sente que ele tem um poder maligno. A gente vai precisar da Master Sword. Só o sábio sabe. Onde tá? Não se preocupe. Eu marquei onde tá a vila. Porque é lá onde ele morava. Blá, blá, blá. Não, tudo bem. Valeu, seu padre. Valeu, Zelda. Não seja capturada. Como se isso não fosse acontecer. Eu zoo. Mas, de novo, é um jogo divertido de jogar. Mas depois de 30 anos de jogo, você fica... Tá bom, eu vou zoar ele um pouco. Antes, entretanto, eu vou descer... Deixa eu abrir meu mapa. Eu quero ir até o pântano. Que... O pântano estava fechado antes. Eu quero... Se eu não me engano, tem 10 bombas que eu posso pegar lá. Isso vai me ajudar. Porque são bombas de graça. Vou pôr... Não, não. Não, uma abelha. Corre. 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 Ah. Ok. C. Aproveitando que eu vou pra... Ah, nem precisa. Vai, eu tenho o suficiente. Ok. Pântano. Tem uma entrada de uma DG aqui que, se eu não me engano, é onde tem um baú com 10 bombas. Aqui. Exatamente aqui. Eu não deveria ter aberto aquilo. Eu posso mover mais uma vez? Não, não posso. Tá. Owen. Manera no frameskip? Manera. Manera. Pode ficar tranquilo. Manera no frameskip. Yes. Não, não são 10. São 3. Já é alguma coisa. É bem melhor do que zero bombas. Tá. Deixa eu aproveitar e já pegar um hard container. É esse aqui, né? Isso. Isso eu só precisaria abrir bem depois, mas já fica um hard container que eu peguei agora, tá? Você achou uma peça de coração? Legal. Tem mais um monte em cacarico. Eu quero ver se eu pego no processo. Mas pra isso eu preciso de duas bombas, pelo menos. É. Duas. Tá. Deixa eu alguma coisa. Ah, guardinha. Para. Será que eu vou ter que começar a apelar pro bumerangue? Não queria ter que começar a apelar pro bumerangue. Eu não gosto do bumerangue. Tá bom, vai. Vamos apelar pro bumerangue. O bumerangue trava seus inimigos e... Pelo menos o azul sempre faz dropar um Rupi verde, se eu não me engano. O vermelho sempre faz dropar um Rupi azul. Ou seja, não é tão codificado em cores para sua conveniência, mas ainda assim é codificado em cores para sua conveniência. Codificado em cores o suficiente para a nossa conveniência. Aí se alguém não entende o porquê codificado em cores para sua conveniência, isso é muito de D&D e coisas assim do tipo... Oh, meu Deus, é um dragão. Aí você... Tá, foda-se. De que cor ele é? É um dragão azul. Ah, tá bom. É água. Ele vai soltar umas bolhas. Provavelmente quer um monte de peixe e vai ser ganancioso como todos os outros dragões, mas ele faz uns favores. É um dragão negro. Fodeu! A party vai morrer. Vai todo mundo tomar o repaute. É, porque normalmente assim... Tá, eu já estou perto de Cacarei, por isso que importa. Aqui é onde tem um conteira. Eu estou brigando com o meu irmãozinho. Eu selei a porta para o quarto dele. Tipo, eu coloquei tijolo e cimento para que ele morra ali. Porra, cara. Tá bom, tá bom. Talvez eu devesse falar com ele. Porra, cara. Pelo menos tem uma saída, né? Na outra casa. Ele ainda está nervoso? É, mais ou menos. Tá, então. Se você conseguir atingir em 15 segundos, eu te dou algo bom. Dá para você fazer isso aqui sem as botas. Né? Que tem botas de correio em específico. Não é prático, porque você tem que limpar um monte de coisa. Você não se qualificou muito... Ah, que horrível. Tente de novo. Mas, cara... É, tá bom. Vamos ver se eu consigo... 16 segundos. Ah, tá bom. Quando eu tiver as botas, eu volto aqui e tento de novo, que é bem mais rápido. Tá, aqui eu posso subir para Kakariko, né? Ah, tá. Aqui é onde tem a casa do livro. Eu também preciso das botas para poder pegar ali. Tudo que eu estou falando são itens que eu vou acabar pegando logo na primeira DG, basicamente. Na verdade, o arco eu vou pegar na primeira DG, e depois eu pego o livro, que vai me permitir pegar as botas e por aí, e assim sucessivamente. Tá, agora cadê o hotel? Ah, tá aqui. Bom, então, um local que a rua não estava quebrada. Aqui, eu não conseguia passar por essa porta, o que é horrível. Porque aqui tem um pote. Eu posso guardar coisas no pote, tipo uma fada, que vai me reviver, caso dê merda. Isso é importante. Sabe, isso é muito importante. Ah, esse jogo. Essa parte dele é muito pacífica. Ah não, uma abelha! Zelda eu continuo gostando, porque dependendo do Zelda que você está jogando, ele é muito, muito pacífico. O Link to the Past, ele vai ficar proporcionalmente mais épico, mas ele é bastante pacífico na experiência inicial. No geral, é bom, sabe? Essa parte aqui também estava quebrada, tipo, eu ainda conseguia comprar o pote do cara, mas o lugar onde ele estava sentado era basicamente água. Se eu me aproximasse dele, eu caía na água. Eu fiquei, what the fuck, o que está acontecendo com essa ROM? Por que isso não funciona? Por que esse jogo tem que estar quebrado? Socorro! Bom, pressãozinho para recuperar a saúde. Ok. Agora eu coloco uma bomba aqui. Ah, a Redbox pegou. Perfeito. Eu fiquei preocupado por um segundo. Dinheiro! Ah, tinha... Nossa, eu esqueci que tinha um monte de dinheiro aqui. Ah, já foi. Assim, eu sei que tem 80 rupees nesses quatro baús, mas eu fiquei, tipo... Não, não vai ter dinheiro o suficiente, eu vou ter que trabalhar, ou seja, eu tenho que cortar a grama. Vai carpear um lote, Link. Aí, tipo, nem precisava. Era só pegar vasos. Tem dois jeitos práticos de fazer dinheiro nesse jogo. Um é no lugar que te dá mais ou menos 80 rupees, se você entra e sai, porque cada vaso tem 5 e os vasos ficam respawnando. O outro é para o lugar que eu vou agora. Os vasos voltam com dinheiro? Voltam! Nossa, perfeita. Então eu já sei exatamente o que eu vou fazer com esses 150 rupees. Posso te ajudar? Pode. Dessas bombas. Pronto. Era aqui a casinha do doente? Ou era a de cima? Não, aqui é o bar. Esse é o carinha. Oi. Não posso sair porque eu estou doente. Falando que é o ar maligno que vem da montanha. Que sim, por incrível que pareça, isso era uma crença na Idade Medieval. Tipo, a galera acreditava que doenças e várias coisas vinham de miasma. Ou seja, ar poluído ou ar infectado com coisas. E pessoas podiam adquirir miasma. E aí você vira e fala, como, hein? Elas podiam adquirir miasma. Mal hálito. Mal hálito para eles era sinônimo de doença. Aí você... Nossa, e o que elas faziam, né? Porque não existia pasta de dente, não existia uma série de coisas. Aqui também tinha bombas. Tá, basicamente eu... Gastei dinheiro. Uh! Tinha dinheiro aqui. Uh! Eu não lembrava. Ok. Tá bom, né? As bombas eram justamente para explodir essa parede. Mais dinheiro, caralho! Uh! Pronto. Mais um pedaço de coração. Eu já caguei exatamente com a quantidade que eu queria ter. Então vamos suchar dos antes. Ok. Agora vamos subir das... Não, é por aqui. Ali é um outro canto que vai ser mais importante no futuro. Aqui é o canto que eu quero subir. Só de tacar mato. Não. Você não morre com o mato. Oh, não! Eu fechei de 101! Não! Meu número magnífico foi quebrado! Com licença, eu quero cair aqui. Porque aqui sua minha não tem... É, tem, exatamente. Uh! Pronto. Eu já fiz um sexto. Tá. Ah, ele também fala do carinha que tá no deserto. Ele vai ser muito mais útil mais tarde. Ali tem uma espadinha mais lá, Master Sword. Por 100 rupis eu vou te deixar pegar o baú do tesouro. Ok. Feito. Feito. Resolvido. 999 rupis. Isso não vai ser muito útil imediatamente, mas vai ser muito útil em breve. Tá. Tem cacari que eu tenho que vir nessa casinha. Falar com a veinha que mora aqui. Oi, veinha. Quem? Ah, você! E o que eu posso fazer pra um jovem? O sábio? Ah, ninguém sabe dele depois que o mago maligno começou a sequestrar a gente. Ah, espada-mestra. Eu não lembro dos detalhes, mas... Conta que um povo chamado Ilha habitou essa terra. Conta dos muitos trezores dos Ilhaanos que eles esconderam. Espada-mestra. Uma poderosa esplâmina forjada contra aqueles que tem coração maligno. Aí está descansando na floresta. Você entendeu a lenda? Sim. Procure o Elder. Blá, blá, blá. Ele tem um cara na vila que sabe onde tá. Mas a velhinha, ela veio te falar. Ah. Ah, o vovô não fala nada. Mas eu vou marcar o local no mapa. Pronto. Agora a gente tem, tipo... Ah, vai pra lá. Vai pra lá e resolva a DG. Que é bacana. É... E eu vou pra lá? Eu vou resolver a DG? Eu só preciso... Ah, eu não posso pular aqui ainda. Isso é só depois do martelo. Seu que eu perdi a minha saúde. Bora lá. Eu vou parar na DG, mas eu não vou completá-la agora. Aliás... Para na DG? Não vou fazer mais uma coisa antes. Bem, bem side quest. Mas que vai ser útil. Eu vou... Mapa. Ok. Vamos descer então. Atravessa a ponte. Atravessa o deserto. Muito bosta. Ai, se eu tomar um dano eu morro. Muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Abuse do seu bumerangue. Pega uma placa. Joga um soldado. Acho que eu já vou gastar parte dos meus 999 rupis. Para coisas importantes. Não bata nesse bicho. É uma armadilha. Pronto. Oi, moça. Na verdade, oi senhor. Toma. Que eu quero pegar o pó mágico mais tarde. O pó mágico vai me ajudar muito. Não. Não é esse tipo de pó, gente. Não é? Aqui. Toma uma amostra da poção... Vermelha. Porra, ela custa 120, cara. Ah, tá bom. Vai. Me dá um pouco. É fácil ficar refazendo dinheiro. Me dá um pouco. E me dá uma azul. Por via das dúvidas, me dá uma de cada. Pronto. Tá resolvido. Vamos lá então para a porta da DG agora? Que agora eu estou seguro e eu só preciso atravessar o deserto. Daria para pegar ainda mais coisa. Mas eu realmente quero logo atravessar o deserto e... Tipo... No próximo episódio eu já começar a DG para estar liberado para pegar ainda mais coisa. Porque o livro e a bota vai me ser muito mais útil. Tá. Ah, esses satanases. Pelo menos eles não causam tanto dano quanto um Octorox extremamente. Tá. Já consegui 5 flechas. Inicialmente eu vou começar com 30. Eu vou precisar... Até a fada vão ser... Eu vou ser 700 Rupees. Oi, sábio. É, eu sei. Eu sei. Vocês estão esperando pelo nome dele. Por eu falar o nome dele. Bombas. 50 dinheiros. 100 dinheiros. Perfeito. Ok. E eu vejo vocês no próximo episódio. Até mais, pessoal. Falou. No próximo a gente já começa a DG. Tchau. Tchau.